A média móvel é certamente um dos indicadores mais utilizados no mundo do trading e é principalmente utilizada para rastrear a tendência dos ativos. Além disso, dentro do Profit temos quatro tipos de média móvel, aritmética, exponencial, Welles Wilder e ponderada. Primeiramente para inserir uma média móvel em nosso gráfico vamos em inserir, indicadores e procuramos por média móvel e selecionamos ele na lista. Bom, agora podemos inserir a média dentro do nosso gráfico ou em uma janela interna separada, acima vocês podem ver uma pré-visualização do gráfico já com o indicador selecionado. E ao lado temos uma breve descrição do indicador, vamos selecionar o nosso gráfico e então clicamos em inserir. Agora estipulamos a periodicidade da nossa média, vamos colocar 20 e dar um ok. Pronto, nossa média foi inserida no gráfico, esse indicador vai nos mostrar o valor médio de 20 períodos, ou seja, 20 candles. Como estamos no gráfico de 5 minutos será a média móvel de 1 hora e 40 minutos de negociação. Agora podemos dar dois cliques sobre a média móvel que vamos acessar as propriedades do indicador. Na primeira aba parâmetros podemos ajustar a periodicidade, vamos colocar 26 e aplicar. Notem como ficou a nossa média móvel agora, um pouco mais ajustado. Notem a nossa média móvel agora calculando com base em 26 candles de 5 minutos. Podemos também alterar o tipo da média móvel, aritmética é quando o cálculo da média móvel é feito de forma simples, ou seja, é a soma dos fechamentos dos candles dividido pela quantidade de períodos. Se alterarmos para exponencial, este tipo de média, o valor de fechamento dos candles fechados recentemente terão um maior peso no cálculo e os últimos candles um valor menor. Agora para o Ellis Wilder, é muito similar a média móvel exponencial, porém ela dá um peso ainda maior para os últimos candles. Por último temos a ponderada, esse tipo de média também dá um peso maior aos candles fechados recentemente e um peso menor aos últimos candles, porém também é dividido pelos valores somados dos multiplicadores. Os tipos de médias móveis mais utilizados são a aritmética e a exponencial, os outros dois tipos também são válidos porém não são tão conhecidos no mundo do trading. Bom, vamos dar um exemplo inserindo 4 médias móveis em nosso gráfico, procuramos na lista de indicadores por média móvel, então inserimos ele em nosso gráfico com a mesma periodicidade. 6, vamos inserir novamente e mais uma vez. Pronto, agora vamos ajustar as propriedades clicando duas vezes na média e vamos alterar o tipo para exponencial. Agora vamos na aba aparência, podemos alterar o estilo da linha, mas vamos deixar como padrão, então vamos alterar a cor para vermelha e aumentar a espessura para 2 e damos um ok. Selecionamos novamente a outra média móvel, agora vamos alterar o tipo para o Ellis Wilder. Vamos na aba aparência, ajustamos a cor para fucsia e espessura também para 2. Novamente selecionamos outra média móvel, acessamos as propriedades e alteramos o tipo para ponderada e ajustamos a cor para azul. E igualmente aumentamos a espessura para 2. Notem agora no nosso gráfico a diferença das médias móveis, todas com a mesma periodicidade, porém com tipos diferentes, sendo a verde mais fina a média móvel aritmética. Também podemos ajustar o deslocamento das médias, ele representa uma movimentação lateral da média móvel para a direita, caso o valor seja negativo então o movimento será feito para a esquerda. Para exemplificar temos em nosso gráfico 3 médias móveis de mesmo período, vamos selecionar uma delas e nas propriedades vamos colocar o deslocamento em 5 e dar um ok. Notem que a nossa média foi deslocada para 5 períodos para a direita, agora selecionamos a outra média móvel e ajustamos o deslocamento para menos 5 e damos um ok. Agora a outra média foi deslocada 5 períodos para a esquerda. Notem no nosso gráfico a diferença entre as 3 médias móveis, todas com a mesma periodicidade, porém com deslocamentos diferentes. Bom, ainda podemos ajustar a base do cálculo das médias móveis, novamente vamos nas propriedades e na aba valores temos o campo calcular sobre. Aqui podemos alterar a base de cálculo da média móvel, o padrão é com base nos valores de fechamento do candle, porém podemos ajustar. Notem no gráfico como a média central se altera, se alterarmos o valor para a abertura, para a máxima, para a mínima dos candles e então para o padrão fechamento. Bom, para as médias móveis seria isso, bons trades! Bom, para as mutatas! Tchau.